O que seria do mundo se ninguém acreditasse? O que seria dos ídolos? O que seria dos gênios e dos ingênuos? O que seria dos noticiários, dos pescadores, dos líderes e dos réus? Se ninguém acreditasse, o que seria das fadas, da visão de raio laser, dos finais de filme e o abracadabra? Do 25 de dezembro e dos nove meses? O que seria da ciência? Vai, imagine! O que seria das apostas, das estrelas cadentes e do até que a morte os separe? Das largadas, do recomeço, da última esperança e da cura? O que seria dos que chegaram ao fundo do poço? Do reserva? Do dia de amanhã? Das contagens regressivas, do primeiro pasto e do segundo? Dos amores, dos revolucionários, dos poetas, do oriente, do ocidente, da paz, dos sonhadores? O que seria da minha vida? O que seria da sua? Se você não acreditasse, o que você seria? Acredite em você. Eu procurei o Sebrae para conseguir me organizar melhor a empresa, para conseguir um planejamento melhor dentro da empresa, para conseguir estar na competitividade com o mercado. O Sebrae tem muitas coisas, muitas coisas práticas para ensinar a gente. A gente sempre procura soluções novas, novos caminhos, para que a gente possa permanecer no mercado. Então, foi uma oportunidade para me desenvolver como pessoa e como empresário. Eu conheci o Sebrae e o problema maior meu era a gestão e produção. Com ele eu aprendi a controlar a minha gestão financeira e aumentar a minha produtividade. Passamos de 200 pares antes, hoje 400 pares e pretendemos chegar aos 700 pares. Então, a atuação foi ótima mesmo, foi assim, além do esperar. Eu falo que eu tenho uma dívida impagável com ele. Procurando o Sebrae, a gente leva alguns problemas e eles apresentam soluções. E a gente acaba tomando caminhos novos. Eu adquiri no começo da minha carreira como empresário, comportamentos que me ajudam até hoje no meu dia a dia. Hoje, não tem como ficar sem o Sebrae. Boa noite, meu amigo, minha amiga. O nosso encontro de todo final de noite, nosso ponto de encontro, programa Ponto de Equilíbrio. Você já sabe, acesse o nosso site www.programapontodeequilibrio.com.br Lá você pode criticar, sugerir, você tem acesso ao Facebook, ao Twitter, aos programas já exibidos. Você tem o nosso canal próprio no YouTube. Se você quiser, você pode mandar seu e-mail também, através do contato arroba programapontodeequilibrio.com.br E hoje é com imenso prazer que eu recebo Sandra Fiorentini, consultora do Sebrae. Sandra, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É um prazer recebê-la aqui. Prazer foi meu. Obrigado. Nós já ouvimos falar muito do Sebrae. Nós sabemos da relevância dos serviços prestados, muita coisa que você usa, ou que você já utilizou, mas que você precisa se atualizar e precisa saber. Sandra, como funciona hoje o Sebrae na sociedade? Bom, o Sebrae é o Serviço de Apoio à Micro e Pequena Empresa e nós somos especialistas em gestão de pequenos negócios. Essa é a nossa habilidade. E de que forma nós prestamos serviços? Auxiliando o candidato a empresário, microempreendedor individual, microempresa, empresa de pequeno porte, na gestão do seu negócio. Nas seguintes áreas, jurídico, marketing, finanças, produção, administração, comércio exterior, informática, e tudo isso feito por meio de quê? Por meio de cursos, palestras, de consultorias especializadas, tudo gratuitamente. O Sebrae, a gente já conhece há muito tempo e sabe que ele prestou e presta um relevante serviço à sociedade, principalmente de abrir o próprio negócio. Isso mesmo. Porque hoje em dia, a pessoa normalmente, a tendência, a pessoa perdeu o emprego, ou ela de repente saiu porque ela cansou de ser empregada, de trabalhar muito tempo como empregada, e ela resolve a partir de um certo dia falar, olha, chega, a partir de hoje eu quero ter o meu próprio negócio. Aonde entra o Sebrae? Aonde o Sebrae pode auxiliar essa pessoa para que ela não acabe desperdiçando o dinheiro dela de uma rescisão, ou de uma economia de uma vida inteira, e abrir um negócio que possa não dar certo. E é muito pertinente a sua questão. Hoje mesmo eu atendi uma cliente, que ela trabalhou 22 anos numa empresa, pediu a demissão, pegou a sua rescisão e montou uma academia de dança. Investiu todo o seu dinheiro e pagou o aluguel até maio de 2014. Só que não deu certo. Ela falou, o que eu faço agora? 22 anos. 22 anos de todo o sacrifício, de todo o dinheiro dela investido, e durou 90 dias. Ela falou, agora eu quero ser depiladora, eu quero montar um salão de cabeleireiro, mas eu não tenho mais dinheiro. Então ela não tem dinheiro para investir, o aluguel está pago, a única coisa que ela tem certeza. Ela falou, deveria ter vindo ao Sebrae antes. Então o que nós orientamos, né? Antes de você fazer qualquer coisa, de abrir o negócio, de fazer alocação, de montar o negócio próprio, procure o Sebrae ou busque informações. É muito importante que o empresário faça o que nós chamamos de plano de negócio. Para ele saber exatamente, fazer uma pesquisa de mercado, se naquela região está necessitada daquela atividade, quem são os concorrentes dele, porque se tiver super lotado daquela atividade, ele vai ser mais um. E ainda que ele opte por isso, ele tem que saber quais são os diferenciais do concorrente dele, o que ele pode oferecer de diferente, se capacitar, ver qual o valor que ele vai precisar investir, não esquecer do capital de giro, porque muitos deles eles abrem e acham que o negócio já começa a dar no primeiro dia, já começa a ter um faturamento que vai bancar as despesas. E a gente sabe que, no mínimo, seis meses de capital de giro para bancar as despesas, ele tem que ter antecipadamente. Ótimo, que importante aí para você. Não é só a despesa, aquela continha lá que você vai fazer. Bom, vou gastar tanto de aluguel, tanto de equipamento, tanto de instalação. Você precisa que, conforme a orientação, pelo menos seis meses de capital de giro. O que vem a ser os seis meses de capital de giro? Você não pode contar com o faturamento do negócio para pagar a despesa, pelo menos inicialmente, nesses seis meses. Até que ele encontre um ponto de equilíbrio e que o que entra é igual ao que sai, ele não tem lucro ainda, nem retorno de investimento, para que ele possa respirar. E muitos deles não têm noção nem de formação de preço de venda também. Isso também nós damos orientação. Nós nos deparamos muitas vezes com o empresário que fala, olha, eu comprei isso aqui por 10 e vou vender por 20. Essa conta, às vezes dá certo, mas não é essa conta. Então, ele tem que saber quais os custos de aluguel, luz, telefone, água, internet, funcionários, os encargos do contador, os impostos, para que ele possa, quanto ele tem que ter de estoque. E tudo isso nós podemos orientá-lo na parte, quando ele vai pegar uma consultoria, palestras específicas para isso, consultoria especializada e cursos. Seria esse o motivo, Sandra, porque o índice percentual das empresas que não conseguem se manter ativas depois do primeiro ou do segundo ano é elevadíssimo no Brasil. Seria esse o motivo principal? A pessoa faz sem uma orientação prévia? A grande maioria é falta de planejamento, não tenha dúvida disso. Ele abre achando que vai dar certo e, na realidade, ele nem conhece o negócio. Outro fator também é quando eles misturam muito o dinheiro da pessoa física com o da jurídica. E acabam usando o dinheiro da empresa excessivamente e, quando chega no fim, não tem dinheiro para pagar o fornecedor, para pagar o funcionário, para pagar os impostos, para repor o estoque. A gente deixa bem claro, é muito importante o planejamento prévio, antes de você abrir a empresa, para que você conheça o que você precisa, quem são os fornecedores que tem no mercado, para fazer uma boa cotação, para poder barganhar preço, como reduzir custos, como se tornar mais competitivo, qual diferencial você vai ter. Porque tem várias empresas, eu vou ser mais uma? Qual é o meu diferencial? Como vou divulgar a minha empresa? Isso é importante, porque as pessoas não sabem que ela existe. É de passar na porta? Não. Eu tenho que saber divulgar também a minha empresa. E para isso tudo, eu tenho que ter esse planejamento. E também, não esquecer, a empresa, apesar de sua, é uma coisa. Você e sua família é outra. E as coisas não podem se misturar, porque não vai dar certo. Às vezes acontece também, Sandra, que a pessoa, como empregada, é preparada para desenvolver uma função. De repente, ela acha que essa capacitação dela, profissional, se confunde um pouco com a capacitação gerencial. Porque você pode ser, por exemplo, um ótimo vendedor de uma empresa, mas você não tem ideia do custo lá atrás da empresa, do custo administrativo da empresa. Então, ele acha, bom, eu sou um excelente vendedor, tudo bem, eu vou vender, vou abrir minha empresa, eu vou sentar lá na mesa, mas na hora que ele começa a ver, poxa, mas tem isso aqui? Mas tem também essa despesa? Pô, mas isso daqui nunca me falaram na outra empresa. Isso daí o Sebrae também orienta a pessoa? Sim, nós orientamos também nesse sentido, dele entender todos os custos que são envolvidos numa empresa, as obrigações, muitos deles falam assim, eu preciso ter contador? Precisa. Tem obrigações acessórias. E muitos acham que abrir empresa aí na junta comercial, abriu as portas e pronto. Não deu certo, ele abaixa as portas e vai embora. Só que as obrigações acessórias. E ele acaba gerando dívidas, inclusive estando inativo. Inclusive para fechar a empresa. Para fechar. No Brasil é uma loucura. Olha, abrir empresa, se você acha que abrir é difícil, você não tem ideia do trabalho que é para fechar uma empresa. E isso, eles acham que fechar é abaixar as portas. E eu costumo dizer, você não bater uma porta de todo mundo para abrir? Você avisou alguém que você ia fechar? Não. Então, as obrigações continuam existindo. Se você não cumpre, você acaba gerando mais dívidas só por estar com as portas abaixadas sem avisar ninguém. Então você tem que ter a responsabilidade. Hoje o empresário tem que entender, abrir empresa, abrir uma portinha e achar que está tudo certo. Existe inclusive uma responsabilidade social. Por quê? Ele gera empregos, ele compra de outras empresas. No momento em que ele não sabe administrar e ele fecha, ele tem um efeito cascata nas empresas que venderam para ele, as pessoas que trabalhavam para ele. E ele tem que se capacitar, buscar mais informações. E isso, nós podemos ajudá-lo. Nesse sentido, ele entender melhor o que é o negócio, saber as obrigações e saber das responsabilidades que ele assume no momento que constitui a empresa. Aqui a gente, eu sempre pergunto para os convidados, lógico, cada caso é um caso, cada caso tem suas características, suas especificidades, mas de modo geral, qual é a dica que você dá para aquela pessoa que tem uma pequena reserva de dinheiro ou de uma rescisão, ou de uma poupança e que já sabe mais ou menos qual é o ramo de atividade. Então, ele fala, olha, eu vou, de repente eu quero abrir uma pastelaria, um exemplo. Qual a dica que você dá, já que ele sabe mais ou menos o ramo. Quais os primeiros passos que ele tem que dar? Bom, em primeiro lugar, procurar conhecer bem o negócio. Ele escolheu alguma coisa, ok. Mas será que ele conhece tudo daquilo? Depois, buscar informação sobre o mercado, buscar informação sobre quem serão os fornecedores, os concorrentes. Buscar informação, capacitação mesmo, na parte gerencial. Porque muitas vezes ele tem uma experiência, como você havia falado anteriormente, de ser empregado. Só que na hora de trabalhar, ele não tem horário para entrar, não tem horário para sair, não tem férias, não tem décimo terceiro, não tem fundo de garantia. Aí que ele vai trabalhar mais ainda. E nem o salário, vai trabalhar mais. E nem o salário no final do mês. E assim, a gente tem relatos diretos. Teve um grupo de podólogos que assumiram a franquia que o patrão tinha, passou para eles, tudo. E estava redondinha a empresa. Depois de seis meses, estava no vermelho. Olha, a minha próxima pergunta era exatamente essa. Eu já vi vários casos, vários casos. Não entre as pessoas que trabalhavam lá, mas pessoas do ramo, que de repente assumiram um local já implantado. Estava funcionando, perfeito, dando lucro, despertou interesse até em função disso. Aí o antigo dono saiu, essas pessoas também do ramo assumiram e depois de seis meses a coisa degringolou e fechou. E assim, foi muito engraçado esse relato. As podólogas falaram assim, não, somos cinco sócios agora, a empresa é nossa. Só que eles trataram de aumentar os seus salários porque não eram mais registrados. E aí, ah, eu preciso ir embora, toma táxi. Ah, vamos comer? Ah, vai comprar marmitex para todo mundo. E aí, assim, ninguém mais trazia marmita, ninguém mais tomava ônibus, cada um precisava tirar o dinheiro para pagar alguma coisa e ir lá no cacho. Simplesmente, em seis meses, a empresa que estava redondinha ficou indo vermelho. E aí, onde nós orientamos? Cada sócio tem que ter um prolabore, que é o salário do sócio que trabalha. Pagar todas as despesas. E se na apuração tiver resultados, der o lucro, vocês podem optar por investir uma parte do lucro e distribuir o restante ou distribuir entre vocês. Mas não é o que você é o dono que você faz o que você quer. Você tem a responsabilidade, né? Do misturar, como você falou aqui no começo do programa. Às vezes a pessoa mistura a pessoa jurídica, que é uma empresa que tem uma contabilidade, que tem toda uma formalidade, com o gasto de uma pessoa física. Que é o que você falou. Bom, hoje eu quero almoçar em tal lugar, então pega aqui o dinheiro da empresa. É, da empresa mesmo, né? Então, paga o hotel, depois eu vejo como é que eu reembolso. Isso daí acaba dando tumulto que, infelizmente, as pessoas que não têm uma prática administrativa gerencial, acabam cometendo. Às vezes tem uma conta corrente, a da jurídica. Vai no supermercado, passa o cartão da empresa. E aí, ele acaba tendo o quê? Um descontrole financeiro pessoal. Porque ele não tem limite. Não é como um assalariado, que acabou o salário... É aquilo lá. Acabou. Ou vai para o cheque especial ou não compra. E aí, só que na empresa não, ele vai passando, vai passando, vai passando. Na hora que ele vai ver, não sobra dinheiro. E aí ele fala que o problema é o mercado. Que ele não está tendo lucro. Que ele não está vendendo, que ele não conseguiu repor o estoque. Que ele não está pagando imposto, não está dando. Tudo bem, a nossa carga tributária é alta, sim. É elevadíssima, elevadíssima. Mas nós temos o simples nacional. Que é um sistema unificado e simplificado de pagamento de impostos. E ele não é tão alto assim. Ele dá a possibilidade. Só que você tem que ter um mínimo de gestão. Então, é importante. Aquele que não tem uma experiência administrativa, que veio do mercado de trabalho de CLT, ou que não exercia algum tipo de atividade econômica, que ele faça, sim, uma capacitação, busca e orientação. E ele pode fazer isso e ir buscar esse tipo de orientação junto a Sebrae, porque é gratuito. E, às vezes, a gente vê muitas empresas falarem assim, poxa, é de graça? Poxa, por que não vim antes? Acho que isso é bom a gente ressaltar aqui para o nosso telespectador. Se você precisa desse tipo de orientação, você está vendo, está aparecendo aí no lettering, o site, etc. Se você precisa, e é importante, principalmente, você está pondo a sua economia aí. Um dinheiro seu, suado, para abrir o seu negócio, não custa nada, né? Consulte antes, vá no Sebrae. É um serviço gratuito. Você pode esclarecer um monte de dúvidas. Tem alguns cursos que você pode participar. Os cursos também são gratuitos. Nós temos 5% dos produtos pagos, mas isso é para empresas mais avançadas. Quando ela já está maior, como a gente fala, quando está maior de idade, ela tem aí outros programas, mas é 5%, 95% é tudo gratuito. Ainda o que o empresário pode fazer? Ah, não estou com o tempo. Ainda não deu tempo de eu ir, eu preciso ver. Nós temos o nosso portal. No portal nós temos cursos EAD, que são fantásticos. Temos artigos. temos uma cartilha, uma cartilha que se chama Comece Certo, que são 132 sugestões de atividades, e é onde lá nós falamos um pouco do que é atividade, e o passo a passo, com a abertura, tudo o que ela tem que saber. E temos também uma outra linha editorial que se chama Saiba Mais. Então, nesse Saiba Mais, nós damos orientação, o consultor deu orientação sobre aquele assunto, como se tornou recorrente. Então, nós fizemos essa cartilha. Então, por exemplo, como eu lido com a inadimplência dos meus clientes? Tem um Saiba Mais. Como fazer a formação de preço de venda no serviço, no comércio, na indústria? Como montar uma equipe de vendas? Então, tudo isso em linguagem bem didática, com figuras, ilustrações, que ele pode consultar no nosso portal. Então, o interessante é sempre antes a pessoa se informar. Mas vamos supor, de repente, aqui o nosso amigo ou a nossa amiga já abriram uma empresa, não é aquilo que eles esperavam, se decepcionaram com alguma coisa, não estão tendo o retorno esperado. O Sebrae também, vamos dizer, no meio do caminho, tem como ajudar? Sim, com certeza. O cliente nos procurando, ele vai apresentar o problema. Então, nós temos consultoria especializada. Então, são consultores especialistas, ele vai sentar, olha, estou com problema com sócio, não deu certo, era bom, o que eu vou fazer? Então, nós vamos orientar o que ele precisa fazer, caso a caso. Isso não é uma padronização, porque cada caso é um caso. E aí, como ele deve fazer? Ele precisa também, muitas vezes, olha, eu trabalho, 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 vendo, 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 e não vejo a cor do dinheiro. O que está de errado? Então, a gente, por meio da consultoria, a gente consegue auxiliar a verificar se o problema dele é custos altos, se é formação de preço de venda, se é confusão patrimonial, que é misturar o dinheiro da pessoa física com o da jurídica, se é falta de divulgação, se é estoque alto. Então, tudo isso para que ele deixe a empresa dele em ordem e consiga prosseguir. E a consultoria jurídica? Se, de repente, a pessoa se deparou com um problema lá que ela não imaginava. Ela está com um problema jurídico dentro da empresa, ou, às vezes, uma inadimplência, ou está sendo executado, ou não pagou um tributo. Existe essa orientação também no Sebrae? Sim, essa orientação. Eu sou consultora jurídica e nós damos orientação, olha, estou com débito nos tributos. Então, tem a orientação, olha, primeira coisa, faça um levantamento do que você deve. Fale, eu devo. Quanto você deve? Não sei, meu contador é que sabe. Mas, assim, que impostos? Federais, estaduais ou municipais? Não, não sei, meu contador é que sabe. Então, peça a ele uma certidão negativa de tributos para verificar. Quanto você está devendo e para quem? Feito isso, ele vai verificar. Existe possibilidade de parcelamento? Como um refis, que é um sistema de parcelamento dos tributos federais? Então, o INSS tem, a Prefeitura tem, o Governo do Estado, junto ao ICMS, tem, o Governo Federal tem. Então, ele vai verificar e vai. Aí, nós falamos, peraí, não adianta ir lá e parcelar. Você tem que saber quanto você pode pagar. Não adianta parcelar e pagar. Para bancos também. Para bancos também. Então, vamos verificar. Quanto você deve? X. Quanto você gasta? Vamos tentar resolver essa sua conta, melhorar o seu estoque, tentar fazer uma estratégia de promoção para você desenvolver um estoque que você tenha lá parado, para fazer dinheiro e veja quanto você pode dispor. Porque as dívidas podem ser com fisco, com bancos, com fornecedores. A partir daí, a gente fala, bom, agora você sabe quanto que você pode gastar. Ou seja, usar o dinheiro, não é gastar, usar o dinheiro para pagar a dívida. Aí, a partir daí, agora você vai poder fazer o parcelamento. se é do tributos, então tem algumas regras. Dentro dessas regras, dá para encaixar na tua parcela? Ok. Não é com o banco? Ao banco, não, é isso ou aquilo. Então, você vai ser firme e vai falar, olha, eu posso pagar tanto. Mais que isso, não. Porque senão, você não vai honrar. E aí, você perde credibilidade no mercado. E junto a isso, se trabalha também o quê? Vamos solucionar qual foi o problema que você teve. Vamos tentar mostrar qual o problema que você teve para chegar nessa situação. Então, identificado, como se soluciona. E aí, sim, ele pode ser encaminhado para outras consultorias, para cursos de capacitação, para palestras, para que ele entenda o que aconteceu, já sabe, como eu vou solucionar e tentar achar uma solução. E essa parte de impostos, os tributos também, é muito delicado, porque, às vezes, a pessoa mal orientada, fala, não, isso daí é uma dívida da empresa, a empresa não conseguiu pagar, eu vou abrir uma outra empresa, ou eu vou ser sócio de outra e vou começar. Negativo. Hoje em dia, o seu CPF fica atrelado ao CNPJ da sua empresa. Então, se a sua empresa não pagou os tributos, está sendo executada, tem pendências perante a receita, ou o tributo estadual, municipal, federal, lá o seu CPF está atrelado, você não vai conseguir. Normalmente, você vai ter que, ou depender de uma autorização judicial, não é fácil assim, olha, vou lá abrir uma outra empresa amanhã, aquela fica devendo e é um problema dela, não é isso. É, hoje, hoje, a legislação já permite que mesmo você tendo débitos numa empresa, você pode fechar essa empresa ou você pode abrir outra, desde que você assuma os débitos. Sim, a responsabilidade do pagamento. A responsabilidade do pagamento. Muitos empresários falam assim, não, então eu não vou fazer isso porque eu vou ter que assumir. e eles esquecem que eles já assumiram no dia que abriram a empresa. Lógico, lógico. Então, se a pessoa jurídica não tem patrimônio, o dono da pessoa jurídica, que é a vinculação ao CPF, ele vai ser o responsável por aquela dívida. E ele pode responder, sim, com patrimônio pessoal. E ele vai ter que pagar. Então, independente disso, ele é responsável pela dívida. E eu costumo dizer, enfrenta, vê quanto você deve, vê como você, você está se negando a pagar? Não. Então, tenta resolver para pagar como você vai fazer isso, porque isso acaba sendo o quê? Eu costumo dizer, parece que é um atraso, a empresa não vai para frente, a pessoa não vai porque ela fica naquilo. Não, não vou fazer isso porque senão vou ter que pagar. Tem que tentar, falar, não, vou enfrentar o problema, vou tentar resolver e vou seguir minha vida, só que não vou errar mais. A mão de obra. Às vezes a pessoa abriu a empresa e aí ela notou que num certo ponto, por crescimento, alguma coisa, ela se deparou. Bom, agora, ou eu consigo uma mão de obra melhor, uma especializada, ou senão, eu não vou conseguir crescer. Como o Sebrae entra nessa parte? Nós temos consultoria de recursos humanos, onde nós orientamos como fazer o recrutamento e seleção de funcionários. E microempresário tem muita dificuldade, ele às vezes não sabe nem anunciar, nem aonde procurar. Então, vem o filho de um amigo, ao conhecido, o parente de um funcionário que eu já tenho e essa não é a melhor forma. Você tem que ver o perfil do candidato que você quer. Porque na empresa, normalmente pequena, a família tem essa, meu cunhado, olha, o meu sobrinho, o amigo do meu tio, sempre tem algum parente indicando. O amigo do amigo do amigo do amigo do amigo, é o perfil? Pode até ser. Mas o ideal é que ele identifique para esta vaga qual o perfil de profissional que eu preciso. Ok. Feito isso, ele pode, por exemplo, procurar o CAT, que é o Centro de Apoio ao Trabalhador. E lá ele vai disponibilizar da empresa dele as vagas que ele tem. Ele está ajudando quem precisa, quem foi lá buscar emprego, e aí o CAT manda para ele já, assim, as pessoas que tem aquele perfil que ele indicou. E dali ele só vai fazer uma entrevista. E vai verificar se o candidato tem aquilo que ele procura e aí ele faz a contratação. Então isso já minimiza o problema. Saber contratar, acertar no perfil já faz a diferença. E nós temos consultoria especializada nisso. Em como reter talentos. Porque os funcionários hoje, a mão de obra hoje, principalmente a mais jovem, ela roda muito. Ela está muito ansiosa por crescer, por ter resultados. E às vezes é difícil para mim, pequena empresa, manter. Então de que forma você retém o talento mesmo sendo pequena empresa? De que forma você dá benefícios para fazer com que os funcionários queiram estar lá? Como você motiva a sua equipe? E ainda tem o viés na área jurídica. Qual o melhor contrato de trabalho para fazer? Tenho o que registrar? O que eu posso terceirizar? E tudo isso nós damos esse tipo de orientação. Você falou de pequena e média empresa. Para o nosso telespectador se posicionar em termos de funcionário de faturamento, o que o SEBRA encara com a microempresa, pequena empresa, média empresa? Então veja, nós temos algumas figuras que foram introduzidas pela legislação nos últimos anos. Nós temos o microempreendedor individual, que é aquele que trabalha por conta própria, que tem um faturamento anual de no máximo 60 mil reais, que daria em torno de 5 mil reais por mês. E ele pode ter só um funcionário. Não mais do que isso, até um funcionário. E ele vai emitir nota fiscal e ele tem uma tributação fixa, aonde ele vai pagar 5% do valor do salário mínimo, que hoje daria 33 reais aproximadamente, vai pagar um real de ICMS e cinco reais de ISS se ele for um prestador de serviços. Então, se ele vendeu, um exemplo que ele é um comércio, se ele vendeu cem reais, ele vai pagar um real de ICMS. se ele vendeu cinco mil reais, ele vai pagar um real de ICMS. Então, esse é uma forma de atuação legal, formalizado com CNPJ, emitindo nota, tendo cartão de débito, crédito, como uma empresa comum. Só que ele tem um tratamento diferenciado, porque é aquele pequeno negócio. Temos microempresa, que é aquela que tem um faturamento de até 360 mil reais ano, ela vai poder... Vai dar mais ou menos uma faixa de 30 mil reais mês. Mês, isso. Até 30 mil reais mês. E ela pode ter quantos funcionários quiser, e ela tem esse limite de faturamento. Não que ela vá estar impedida de atuar, é que até essa faixa ela tem um percentual de impostos para pagar, etc. A partir disso, ela já passa a ser uma empresa de pequeno porte. Então, uma empresa de pequeno porte é aquela que tem um faturamento de 360 mil a 3 milhões e 600. Quer dizer, aí pode ser de 30 a 100 mil por mês. Isso mesmo. E aí também, dependendo... Não, de 30 a 300 mil. 300 mil mês. Mês. Porque 3 milhões e 600... É, 300 mil mês. Isso. Quer dizer, um faturamento de 30 a 300 mil. Se enquadra... Uma micro... Uma e-empresa de pequeno porte. Pequeno porte. Independente do número de funcionários. Independente do número de funcionários. E essa daí, a tributação também, qual o benefício? Então, o benefício fiscal, dependendo da atividade, ela poderá ser optante do sistema simples nacional, que é um sistema unificado de pagamento de impostos e simplificado, aonde o empresário, numa única guia, paga até oito impostos, sendo seis federais, um estadual e um municipal. Então, numa única guia, ele recolhe tudo e com alíquotas reduzidas. Para você ter uma ideia, no simples nacional, para quem é comércio, a primeira faixa, que é até 180 mil por ano, a faixa de faturamento até 180 mil por ano, que daria 15 mil reais por mês, ele paga 4%. E nesses 4% tem imposto de renda, PIS, COFINS, CSLL, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, Contribuição Previdenciária Patronal e o ICMS. Se ele for um prestador de serviços, dentro das atividades permitidas no simples nacional, ele vai pagar no mínimo 6%. Então, se você verificar, se eu tenho um faturamento de 15 mil reais, sou um comércio, pagar 4%, é muito? Ou não? Muito. Na última linha lá, é um absurdo. Muito. Não, para quem está na última linha, mas eu estou começando, sou uma microempresa. Então, 15 mil reais, 4%. Então, talvez não seja um valor tão alto para ele estar dentro da lei, emitir nota, comprovar a renda, estar inserido socialmente, gerar emprego, renda, estar legalmente constituído. E, se as empresas, de repente, têm algum tipo de atividade que elas não podem optar pelo sistema do simples nacional, a outra opção qual é? Aí sim, essa é bem mais alta. É o lucro presumido. Que aí, a faixa de tributação vai girar em torno de 20%. Então, veja a importância de você receber essa orientação antes de começar qualquer atividade. Procure, procure o SEBRAE, fala, minha ideia é essa, eu gostaria de ter uma orientação sobre custos, sobre abertura, sobre giro de caixa, sobre a tributação, que é muito importante. Você que foi empregado, você reclama do imposto de renda que você tem retido na fonte, mas o imposto sobre uma empresa é muito complicado, você tem que se orientar. Sandra, nosso programa está acabando, eu queria mais uma vez agradecer a tua presença aqui, ter aceito o nosso convite e colocar à disposição para as suas considerações finais, algo que eu não perguntei, algo que você queira acrescentar para o nosso telespectador. O que eu gostaria de falar para o telespectador é que ele sempre, antes de começar, antes de dar um passo, ele procura o SEBRAE, não vai doer nada, a gente costuma brincar não doer nada, é gratuito e isso pode ajudá-lo a evitar um prejuízo maior, um erro, e até uma frustração na hora que ele monta o seu tão sonhado negócio próprio. Sandra, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, foi um prazer te receber. E você já sabe, nosso encontro de todo final de noite, de segunda a sexta-feira, programa Ponto de Equilíbrio. Boa noite. Boa noite. E você já sabe, o nosso encontro de todo final de noite, meia-noite e meia, de segunda a sexta-feira, o nosso programa Ponto de Equilíbrio. Espero por você. Ponto de Equilíbrio. Ponto de Equilíbrio. Ponto de Equilíbrio. Ponto de Equilíbrio.